Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias E guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória Ele enviará dos céus anjos corrigor e clamor de trombeta, os quais ajudarão os seus escolhidos Temos quatro ventos e uma só extremidade dos céus Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa As manchetes do mundo inteiro irão anunciar, um fato inédito que acontecerá Eu não quero estar aqui pra ver Velhos, jovens e crianças vão desaparecer Em um piscar de olhos irá acontecer Eu não quero estar aqui Com Jesus quero subir Eu vou subir Pestes como terremotos já nos anunciam que estão se cumprindo as profecias O anticristo vai reinar e os desviados vão gritar É tarde demais pra voltar Haverá muito choro e ranger de dentes A procura da morte estará muita gente Por não suportar a agonia Mas dos homens da terra a morte fugirá Quando Cristo sua igreja rebatar Eu não quero estar aqui Com Jesus quero subir Eu vou subir Eu apocalipse É a profecia que vai se cumprindo Filho mata pai Pai matando filho Eu amo ser esse ânimo de coração Eu apocalipse A igreja guarda por esse momento Onde terá sim Todo o torcimento Pra quem com Jesus subir Irão celebrar ali O arrebatamento E as sete trompetas vão tocar Ai de quem ficar na terra o anjo dirá A festa do mar vai subir As estrelas do céu irão cair A terra ficará na escuridão As águas amargas se tornarão Do céu sangue e fogo vai chover Eu não quero estar aqui Quando isso acontecer Os homens vão correr De um lado pra o outro Perdendo o socorro Mas ninguém pode escutar Nem seu ouro, nem sua prata Pode me salvar Eu não quero estar aqui Com Jesus quero subir Eu vou subir É o apocalipse É a profecia que vai se cumprindo Filho mata pai Pai matando filho Eu amo ser esse ânimo de coração É o apocalipse É o apocalipse Que a igreja guarda Que a igreja guarda Por esse momento Onde terá fim Todos os movimentos Pra quem conseguiu subir Irão celebrar ali O arrebatamento Pra quem conseguiu subir Irão celebrar ali O arrebatamento O arrebatamento O arrebatamento O arrebatamento O arrebatamento O arrebatamento Do céu sangue